As vagas são para analista financeiro, analista de logística com conhecimento em comércio exterior, analista de suprimento, atendente de restaurante, atendente de frios, atendente de balcão, atendente de distribuidora de bebidas, ajudante de cozinheira, arte finalista, auxiliar administrativo apontador, auxiliar de caldeiraria, auxiliar de cozinha, auxiliar de cozinha de pizzaria, auxiliar de serralheria, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de limpeza, auxiliar de borracheiro, auxiliar de departamento contábil, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de RH, auxiliar de eletricista, auxiliar de montagem de equipamentos de energia solar, portador, comprador, conferente, caseiro, costureira, cozinheira de pizzaria, cozinheiro, departamento pessoal, eletricista e instalador, encarregado de RH, estagiário de engenharia civil, instalador de corte e religação de energia elétrica, jardineiro, mecânico de automóveis, mecânico de máquinas, mecânico de máquinas de terraplanagem, motorista carreteiro, motorista de entrega, motorista manobrista, nutricionista, operador de caixa, operador de produção, operador de moto niveladora, operador de patrol, operador de empilhadeira, operador de equipamentos hospitalares, operador de escavadeira, operador de guindaste, operador de trator esteira, panfleteiro, polidor de automóveis, pedreiro de acabamento, repositor, soldador, soldador em equipamento de mobilização, servente, serralheiro, técnico em segurança do trabalho, vendedor, vendedor online, vendedor externo, vendedor com experiência no setor automotivo e vendedora com experiência em vendas de plano de celular. Para se candidatar a uma das vagas, é só mandar o currículo para currículo arroba varginha.mg.gov.br